Música Nesta terça-feira o auditório do Departamento de Química recebeu professores da Rede Municipal de Ensino. Após o primeiro ano do projeto Experimentando Ciência, a procura aumentou e para 2019 as 20 vagas já estão completamente preenchidas. A parceria entre o Departamento de Química e a Secretaria Municipal de Educação tem deixado as crianças cada vez mais curiosas, o que também pode resultar em adultos mais interessados por ciência e pesquisa. O que é interessante é que as crianças perguntam para os professores quando vai ser a próxima aula de ciência, quer dizer, isso é fantástico. E o curso, embora tenha sido o primeiro módulo, primeira edição ao ano passado, como você mencionou, foi o mais solicitado em pesquisa recentemente realizada pela Secretaria Municipal, o que mostra que esse caminho é um caminho interessante e que nós estamos atuando fazendo algo diferente. O lançamento 2019 do projeto contou ainda com as presenças da vice-reitora Graciela Bolzon, do pró-reitor de graduação Eduardo Barra e do chefe de Departamento de Química Marcos Grassi. Todos ressaltaram a importância da UFPR na formação de professores da Rede de Ensino Básico e de como os futuros cientistas já começam a ser formados neste momento da vida escolar. A criatividade dessas crianças, não sei, em algum momento a gente perdeu isso e nós temos que recertar novamente. O ensino de ciência, ele representa uma possibilidade concreta de empoderamento dos nossos jovens, mostrando e dignificando a educação de uma maneira geral no nosso país. Eu acho que a curiosidade, né, para formar um cientista não está na graduação nada, é na curiosidade. E quando eles veem o experimento sendo feito, a gente está formando ali, suscitando um ser curioso e quem sabe um futuro cientista. Comigo foi assim, quer dizer, eu tive professores de química muito bons e que me motivaram a ser um químico. O projeto faz parte de um esforço permanente da universidade para atuar na formação de professores. A universidade nos últimos anos fez um, acolheu aqui na instituição, núcleo de vários programas nacionais de formação de professores, os chamados profs, o prof.mate, o prof.biologia, o prof.filosofia, o prof.sociologia. Então hoje nós temos um conjunto de ações que estão em curso na universidade, todos voltados à formação de professores. Desde a formação inicial, que é a tarefa dos cursos de licenciatura, até essa formação continuada no nível da pós-graduação, que é o que nós estamos fazendo nesses programas. Esse trabalho feito aqui é uma materialização desse nosso compromisso.